Cabeça quente, Stronghold, somos heróis. Aí, se concentra no show. Vocês têm três minutos para imobilizar seus oponentes e salvar a cidadã. Me salvem! Prontos? Me salvem! Preparar? Brigada! Peguei! Opa, isso aí é falta! Me salvem! Me salvem! Cuidado, Esquietadinho! Não, não, três, três! Ei, solva a cidadã! Me salvem! Aí, vocês na era! Me salvem! Me salvem! Me salvem! O Redemoinho tira o oxigênio e sem oxigênio não tem fogo. Me salve! Me salvem! Me salve! Me salve! O Redemoinho tira o oxigênio não tem fogo. Não, não, não... Não, não, não... Não, 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 não... Obrigado por assistir!